Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde é é eu tô aqui finalizando aqui um alguns ajustes aqui né que eu falei eu comecei no episódio passado coloquei o filtro já aqui para funcionar e agora eu tenho uma fonte de água aqui garantida aqui o tempo inteiro para a produção de petróleo para não parar aqui na minha produção então agora tá garantido aqui já já sobe essa quantidade aqui de petróleo e a bomba volta a funcionar eu poderia até colocar aqui para isso aqui parar para inverter o sinal quando tivesse um pouco mais mas acho que vou deixar assim por enquanto só para ver o que acontece mas talvez essa quantidade de petróleo que armazenou aqui não seja o suficiente mas eu vou ver qualquer coisa eu faço um pequeno ajuste aqui resolve isso aqui mas não é esse o objetivo aqui aqui era só para voltar a produzir ali o petróleo ali tranquilamente é o magma tá acumulando aqui tá Marcelo mas aí zoou o esquema e agora vai secar tudo isso aí vai vai não vou fazer o seguinte aqui para ter uma transferência melhor de temperatura aqui que eu vou fazer eu vou colocar construir aqui alguns blocos de chumbo aqui assim pode até colocar uma placa de pressão também mas o bloquinho de chumbo aqui ele vai se dar bem porque que eu vou fazer isso porque aí o chumbo vai ficar aqui ó fica um líquido aqui embaixo aqui transferir na temperatura o tempo inteiro porque se se chegar a virar a rocha igne aqui vai me prejudicar para falar nisso deixa eu dar só uma olhada aqui numa coisa tô clicando na escada ó tá vendo já tá virando chumbo aqui ó que estão jogando chumbo para cá mas tá tá derretendo os 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 próprios robôzinho já estão fazendo trampo aqui e aqui depois tiver todo chumbo espalhadinho aqui no chão então eu posso até fazer mais alguns blocos e aqui nesse lugar aqui eu coloco uma placa de condução térmica de diamante aqui para ter essa condução aqui funcionando aqui o tempo inteiro tá que não acontece isso aqui ó eu quero continuar puxando esse calor aqui debaixo então com esse fiozinho aqui de chumbo aqui ó eu consigo fazer isso só que vocês têm que sair daí né duplicantes estão pisando aí aqui eles não conseguem construir porque toda hora vem entregar o chumbo e aí o chumbo derrete o chumbo que tá dentro derrete acho que aqui já é o suficiente já tem 137 aqui ó beleza aí quando o magma pingar o chumbo é mais pesado né mais denso então o chumbo vai ficar por baixo e o magma vai formar uma crostinha aqui por cima aqui não vai me atrapalhar talvez até vire já detritos já na hora que pingar e aqui eu tenho que colocar ainda aqui uma placa de condução térmica de preferência de diamante cadê meu diamante um faltou 200 kg de diamante mas eu tenho aqui não tenho deveria ter eu tenho mas tá mais para cá até aqui maria os duplicantes conseguem chegar aqui fiz uma bagunça aqui de caminho fazer uma escadinha aqui eles chegam mais uma escadinha aqui e aí entra aqui atrás desse diamante aqui beleza ok vamos lá eu já limpei essa parte aqui do caramba se essa carne aqui como é que ela pode colocar a carne aqui por favor eu já fiz a abertura aqui já acertei tudo cano de cá ainda tem dióxido de carbono ainda saindo aqui mas a tendência é ficar no vácuo né então é é que acho que eles não tem acesso aqui ó é por isso que eles não chegam lá pronto agora eles têm acesso e aqui agora é a loucura né que agora é a hora da loucura porque esse cano aqui ele vai continuar subindo esse cano de ferro então ele vai até lá em cima vou colocar ele aqui assim vai que vai tome 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 até aqui mais ou menos eu acho que eu acho que até aqui tá bom acho que até aqui tá bom porque porque eu não vou trabalhar com um só não vou trabalhar só com eu vou trabalhar talvez com umas três portas dessa lá em cima porque eu quero um aí nessa nessa aqui gigante essa sim eu vou querer um fluxo constante de material quanto mais alta mais temperatura vou absorver na subida então eu tenho que tomar cuidado com a parte que a o magma né o magma não o petróleo tá 400 graus porque agora é uma queda gigantesca né de petróleo a cascata para ninguém botar defeito então tem que tomar muito cuidado eu recolher essas coisas aqui que tá aqui no chão pronto recolher essas coisas aqui aqui eu não vou abrir só vão construir agora de cima para baixo é mas eles não alcançam lá tem que colocar aqui uma escadinha ainda assim então mantendo aqui eu tenho que controlar esse cara aqui nessa fumarola talvez a gente mexa com ela ainda nesse episódio é mas eu tô focada nisso aqui ó eu tô indo atrás de mais diamante né já já eles conseguem abrir aqui esse diamante aqui então tá tranquilo e eu vou copiar isso aqui e aí a válvula é a válvula não vai poder ficar no meio do caminho vou ter que trocar o esquema da válvula ela não pode é na verdade ela até pode se não não pode não pode ela não pode encostar porque eu não tenho nada aqui que controla 400 graus eu precisaria do neóbio para fazer ela mas mesmo assim ela é feita de plástico eu consigo fazer de aço e aí dá mais 200 mas um não dá não vou ter que mudar o esquema dela mas a princípio o que eu vou copiar é isso aqui ó tá só para eu ter um ponto de partida a princípio que eu vou copiar isso aqui é isso aqui espero que não suma seria aqui né assim assumiu já tá certo essa essa linha aqui eu acho que eu tô fazendo cagada pera aí desce aqui é tá certa em cima da porta aqui tá certinho vamos lá em cima e agora eu vou começar a mudar aqui o esquema vamos ver então de cima para baixo o ponto mais alto onde eu consigo absorver calor é aqui então é um aqui aí o próximo é eu não preciso eu vou deixar na mesma altura para não ter que ficar medindo ali qual que eu vou fazer mas eu vou fazer uns três outro aqui e outro aqui assim a princípio é isso é que eu vou ter que fazer aqui é vamos desconstruir toda essa área aqui ó lateral porque aí depois a gente muda é mais mais importante é o grosso aqui do que vai ser feito é um pouco de automação a mais aqui né tinha coisa aqui que não precisava estar nessa cópia que eu fiz mas sem problema sem problema os rovers então trabalhando tá tudo bem vamos fazer mais um quanto mais gente aqui melhor tripulação mudar isso aqui eu posso ir fazendo aos pouquinhos que sempre vai dar bom e você tá parado porque vai trabalhar maluco vagabundo grande parte é que eles não constrói né porque são construções de tire mais alto aqui eu posso estar trocando o gás aqui ó mas acho que não não acho que não aqui é só esperar que fica no vácuo tá aqui é só deixar rolar demora um pouquinho mas fica no vácuo roubou lá embaixo lá um já um já zerou trazer o próximo mapa estelar enviar hover joga aqui e retorna simples assim para desmontar aqui continua o trabalho acho que nada disso aqui eles constroem né isso até entregam mas eles não constroem pelo menos a entrega eles fazem será que isso aqui vai dar certo eu tô pensando aqui se eu tivesse feito uma escadinha uma escadinha na diagonal não acho que assim vai dar certo acho que assim dá certo bom e aqui eu continuo mantendo é acabou mesmo o petróleo lá não deu para manter por causa da quantidade de petróleo que eu tô trazendo daqui ó 475 ligar aqui só para dar o boost ali na produção eu tenho que fazer isso aqui subir até 800 para depois desligar esses fios tem que aqui tem que chegar pelo menos até 800 para ficar constante o envio de material então a gente sabe que aqui vai ter que ser fechado um bloco de abate com dois de altura né aqui aqui na verdade são três de altura né mas por enquanto vamos por dois que eles conseguem entrar lá aqui vai ter uma porta de aço em cada um três portas de aço e mais blocos de abate e a área que a gente vai trabalhar vai ser alguma coisa mais ou menos aqui assim ó eu já vou separar a escada aqui com dois de distância entre cada um que eles conseguem alcançar o meio que é esse tamanho aqui acho que tá bom que eu tenho que esperar esconder essas escadas para trocar isso aqui para bloco de diamante vai ter que chegar um fio até aqui aí podemos usar o chumbo podemos ao chumbo para que não tá maluco tem que ser aço pelo menos esse pedacinho aqui ó aí daqui para baixo acho que pode ser chumbo já pluga nesse aqui mesmo já fica no esquema e agora eu já posso começar a trocar aqui os blocos né e aqui vai ter os blocos de diamante para dar aquela condutividade na coisa toda né eles vão se unir só tem isso aqui de diamante pega mais lá eu não tenho ninguém aqui com especialidade em escavação né ninguém tá com alto para escavação então vou ter que fazer manualmente mesmo meter aqui uma sub-10 aqui ó bimba vai pegar esse diamante logo beleza eu tô com três toneladas quase 4 toneladas de diamante a condutividade vai ser assim vai ser por aqui aí dentro dos blocos diamante provavelmente eu vou passar trilhos que vão passar a rocha ígnea que vai estar quente ainda né o subproduto do magma né depois que o magma é endurecer ai caramba eles não conseguem passar aqui eu acho né tem que ter descido isso aqui ó eles passam tão passando nós estão indo lá por cima estão burlando o sistema aqui aí essas escadas daqui de dentro já posso remover todas né e aqui eles conseguem alcançar tudo aqui ó então todas essas escadas aqui saem não isso aqui tem que ficar que eles têm que descer e aí para cada um desses cara aqui vai ter uma plaquinha de fundo para segurar a nafta pode ser obsidiana uma aqui uma aqui e uma aqui para eles poderem passar por aqui por baixo vou botar a escada aqui aí pronto agora não preciso mais dessas escadas aqui deixa aqui por enquanto essas escadas porque aí facilita o processo aqui né porque por enquanto eu não preciso realmente botar a gotinha de nafta aqui assim não posso esquecer também que eu tenho que pôr fazer o fundo aqui 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 e aqui né tem que fazer esse círculo aqui senão valeu até eu colocar em tudo aqui ó para não ter problema faz assim ó e isola essa área aqui que quando pingar aqui em cima esse bloco ele vai pingar daqui para cá aqui não tem porque aqui ainda vai um bloco tá certo que não tem que aqui não tem aqui também não vai ter assim né porque quando começa a escorrer eu só tô em dúvida agora se a cascata se ela vai ser deletada porque aí ela tem ela tem ela não vai tá pingando né ela vai estar escorrendo eu acho que ela escorrendo eu acho que o vácuo consegue capturar ela então o ideal mesmo é para que eu passe é paredes de fundo na posição onde tá o cano assim esse é o ideal tá depois eu posso até fazer um teste tirando algumas placas para ver no local isolado mas eu tenho quase certeza que quando tá escorrendo é o vácuo consegue capturar não testei isso ainda mas eu não quero arriscar deixar sem nada e sair perdendo todo o petróleo né eu posso depois fazer um testezinho controlado depois já estiver funcionando essa aqui é a parte simples né essa aqui é a parte simples a grande tractana mesmo disso aqui vai ser na parte de trás aqui ó aonde vai pingar vou deixar aqui com dois de altura assim mais ou menos né e aqui eu vou pingar o magma então aqui a parede de fundo o ideal é que seja de obsidiana a parede de fundo aqui ou até mesmo placa de condução térmica de diamante pode até ser né tem diamante para fazer duas tem uma aqui e uma aqui ainda tô ainda tô pensando ainda como eu vou fazer isso aqui tá ainda não decidi ainda não sei não sei mas é eu tenho que deixar uma diagonal livre para poder puxar o material com alto coletor então é o bloco de saída de líquido aqui vai ter que ser no mínimo no mínimo de aço né a saída aqui vai ter que ser no mínimo de aço e ela vai pingar aqui eu já posso copiar copiar esses sensores né configurações deles então esse aqui é o de temperaturas que eu já posso conectar o cano aqui já né já passou de 800 aqui já após o canão a energia acho que agora tá suave já de novo só desconectar aqui o que aconteceu não agora tá ligado aqui isso aqui isso aqui era ligado em alguma coisa não era isso aqui esse sensor aqui era para estar ligado aqui ó aconteceu aqui que zoou meu esquema e zoeirar o meu esquema que derreteu não sei não entendi eu desconstruí acho que eu desconstruí só verificar aí aqui vai ficar ver que papai vai desligar ali quando tiver cheio aqui na que eu não preciso mais desse verdade eu não preciso desse aqui mais né é ele que dá a energia lá pra cima tem energia aqui aqui tá quebrada a ponte ó pluga aqui logo pronto aí se matando aí pô presta atenção ó empurrou ao o magma ele tá derretendo aqui as tá vendo aqui ó a temperatura que tem 11 toneladas de rocha ígnea parada aqui dentro a 1300 graus como tá no vácuo em volta e aí esse esse magma fica parado aqui em cima aqui ele tá derretendo os blocos aqui que estão aqui dentro ele tá derretendo esses blocos aqui aí por isso que tá juntando tanto magma assim de volta que tinha uma grande quantidade aqui de rocha ígnea por isso que tá acontecendo isso aqui mas o importante mesmo aqui é que eu conduz a temperatura entre esses dois lados aqui aqui cai muito bem uma placa de condução térmica de diamante na verdade seria interessante assim ó acho que três tá bom aqui aqui né eu não queria que empurrasse todo o chumbo para cá para o canto mas empurrou provavelmente porque caiu uma quantidade muito grande de uma vez de magma aqui empurrou para lá mas assim que esse magma todo sair daqui eu eu faço lá de novo com chumbo escava e faz de volta com chumbo lá vamos voltar aqui para o projeto eu vou pingar aqui dentro o eu não sei se eu vou pingar ou se eu vou deixar cair com blocos de malha pela diagonal mas eu acho que assim funciona é que assim se eu não começar a armazenar o magma agora é vai faltar né vai faltar o ideal mesmo ela tá isolado aqui já e eu cancelar esse aqui ó caramba acabou a energia mesmo eles construíram os cabos lá né eu falei que não precisava mais por isso que acabou a energia desconectou e aí isso aqui só funcionava com esse cara aqui desse lado aqui ó por isso que isso aqui não era mais para estar usando não mano você vai estragar meu arloque aí pô olha olha quase hein preciso começar a armazenar o magma que depois eu vou ter que puxar ele né vou ter que bombear esse magma lá para cima então o ideal mesmo é que eu passasse os blocos já aqui ó para isolar essa área ou já fizesse separado aqui deixasse manter esse aqui de jeito que tá né ele vai resfriar manter isso aqui pelo menos por enquanto para gastar né para gastar esse aqui essa temperatura que já tá armazenado aqui e fizesse o próximo aqui porque ele tá ocioso ele rompe em 11 ciclos e aí eu posso fazer aqui uma super pressurização nesse vulcão aqui só que a super pressurização do vulcão funciona um pouco diferente né eu não posso colocar bomba diretamente aqui embaixo dele aqui porque não tem como eu não tenho nenhum material que aguentaria essa temperatura né 1700 e alguma coisa né 1726 sai o magma e o magma daqui já tá 1400 já eu teria que fazer uma super pressurização ou isolar uma área aqui para que eu pudesse bombear esse magma por aqui ó tudo pelo vácuo né esse espaço espaço aqui é o espaço onde vai subir o magma também tá essa lateral aqui ó é onde o magma também vai subir trocando o mínimo de temperatura possível e aí eu teria que colocar algum gás aqui dentro ou talvez um líquido aqui dentro para controlar essa temperatura e desligar a bomba lá embaixo é preciso isolar aquele magma lá vamos começar a armazenar magma começar a armazenar então vamos puxar daqui ó pronto pronto já vamos isolar aqui já e aqui todo magma aqui ficar aqui agora daqui para cima é o que a gente vai bombear esse aqui para baixo deixa aqui rolando aqui vai tem muita temperatura ainda aqui para para transferir lá o magma aí tá vendo já começou a fazer os blocos já eu queria que construísse pelo menos esse aqui ó esse aqui é essencial ser construído problema que vai vir um duplicante aqui não cancela deixa assim ó e aqui constrói aqui agora a gente começar a armazenar porque o local de onde a gente vai remover isso aqui vai ser é da funciona muito melhor né o bombeamento de magma da esquerda para a direita tá do que da direita para a esquerda por causa da posição da bomba se você quiser fazer da direita para a esquerda é melhor você usar é porque eu vou usar de qualquer maneira né a bomba coisa pequena ela é mais fácil de de manusear e ela já puxa um quilo de cada vez não preciso me preocupar com a quantidade de magma que tá indo dentro do cano ela já pula uma ela já puxa uma quantidade que não vai influenciar no no cano é o cano não vai ter você sai daí 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 maluco aí ele desceu de novo lá 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 olha isso a mano você tá de brincadeira comigo velho não é possível fazer um negócio desse olha que filha da mãe e ainda cá exausto ainda tem que morrer mano isso dorme dentro do chumbo aí a mil graus 1400 graus meu Deus do céu onde esse duplicante eu não aguento não cara não aguento eu desisto eu desisto para aí eu posso fazer o seguinte aqui eu posso aproveitar que já tá baixando essa temperatura e escavar esses blocos aqui para o chumbo né o chumbo já dá aquela esticada aqui por cima aqui e ter essa condutividade fumo tem uma condutividade boa né 11 a condutividade a condutividade do chumbo então já ajuda bastante aqui ficava mais um pouquinho aqui aonde o rover morreu ó eu espero que não faça outro bloco aqui né não vai fazer não aí pronto agora eu escava aqui o chumbo né escorre para lá pronto agora aqui embaixo eu não mexo mais por um bom tempo que é só esquecer agora bom como ele ficou do lado do do lado aqui do do absalito eu vou ter que passar por aqui ó assim assim e eu vou trabalhar dentro dessa área aqui ó na verdade eu posso trabalhar aqui assim esse bloco aqui sai também posso usar blocos adiabáticos aqui né também não precisa o joão tem cama lá viu vou te avisar eu tava observando isso aqui eu acho que eu vou alterar isso aqui porque eu vou alterar é acho que eu vou descer isso aqui um bloco eu vou tirar esse bloco aqui na verdade aqui eu já posso descer direto né e esse aqui eu vou tirar aqui porque eu vou mudar o esquema aqui ó esse aqui não tá legal aqui é o que eu copiei de lá e de lá já não veio muito bom né então eu vou remover essas automações aqui essas automações aqui e aqui e essas automações aqui aí aqui vai ter bloco sim nesses pontos aqui só que depois eu coloco né porque aí eu consigo deixar um bloco para baixo é onde vai ficar nafta então aqui vai ser aqui ó e esse bloco aqui onde tá vai sair este e este aqui vão sair e aí essa automação aqui ele sai e provavelmente essa automação aqui também sai essas duas esses dois de pressão aqui vai sair parabéns você está preso deixa eu tirar você daí desmonta e desmonta que que eu preciso fazer eu preciso começar a armazenar um pouco de petróleo né começar a dar uma armazenada aí nesse petróleo então eu vou é deixar esse cara aqui trabalhando acumular petróleo e para iniciar ali o sistema né aqui já tá parado porque aqui não tá trazendo água o que tá acontecendo aqui ok faltou areia é não tem ninguém com prioridade alta em suporte à vida né tá vamos pôr a 10 aqui só para vir trazer areia para continuar essa produção e eu vou manter essa bomba aqui desligada por enquanto vou parar de produzir petróleo aqui ó vou deixar essa bomba aqui desligada só por enquanto só né e aqui eu deixo produzindo direto agora aqui para quando tiver não para mais pronto deixa assim deixa produzindo aí tudo bem boa certo o que que eu vou fazer aqui agora vou desmontar essa área aqui né mas para desmontar essa área eu quero fazer aqui já o sistema do que área que eu vou usar aqui ó bloco de rocha ígnea que eu não sei quanto tempo eles vão durar mas de qualquer maneira eu vou fazer de rocha ígnea então tem que ser assim ó tem que pôr um bloco aqui pelo menos que é isso aqui sobe assim aí o magma fica aqui eu consigo bombear esse mais quanto menor o espaço que o magma estiver melhor eu consigo bombear esse cara aqui ele ele solta cadê ele solta durante um minuto ele vai soltar mais ou menos ali oito toneladas né 125.2 vezes 62 vai soltar mais ou menos umas oito toneladas é e aqui como é que ele já tá ali vai soltar aqui oito ciclos então aqui a gente tem um dois três quatro cinco seis sete oito blocos só que o magma ele acumula em blocos de 1800 quilos né então aqui é mais que o suficiente então quanto mais é espaço vertical eu manter o magma mais fácil eu consigo bombear ele então o que que eu vou fazer aqui essa escada de obsidiana fica eu vou isolar assim ó vou isolar dessa maneira aqui o magma porque eu vou bombear ele para um lugar aonde ele vai ser armazenado praticamente de maneira infinita né porque ele vai subir para lá e lá ele vai ser transformado em em sólido né sólido você consegue armazenar infinitamente mesmo sem problema nenhum vamos lá esse sensor aqui ele passa a ser a tem que botar os blocos não esse bloco aqui sai né esse bloco aqui não tem mais os sensores agora de temperatura eles vão ficar um para baixo aqui aqui e aqui e essa automação aqui ela vai trabalhar ao mesmo tempo nos dois em cima e embaixo essa automação trabalhar em cima e embaixo ao mesmo tempo desmonto esse cara aqui não preciso mais dele esse cara aqui também pode tirar fora não vou usar mais nenhum tipo de de válvula nessa parte aqui e aqui eu posso plugar direto aqui o ideal é que todos os canos aqui fossem adiabáticos né para não ter problemas de temperatura aqui e nem aqui até aqui pelo menos vamos trocar todos esses canos aqui para adiabáticos bloco aqui essa altura tá certo aqui e aqui e esse sensor sai fora e esse sensor sai fora acho que assim vai ficar mais não vou dizer inteligente mas eu acho que vai ficar mais enxuto né dessa forma aqui vai ficar mais enxuto que que eu preciso fazer aqui agora preciso trazer para cá uma certa quantidade de materiais eu vou isolar aqui eu preciso de fato aqui de um bloco de vidro não aqui já pode ser adiabático já que já pode ser adiabático dois blocos adiabáticos eu vou passar uma escada aqui para poder chegar até aqui vou tirar esse cara daqui porque aqui eu vou colocar eu vou trazer manualmente para cá alguns materiais quentes que eu tenho que já estão acima de mil graus né eu vou trazer para cá manualmente mas eu vou trazer por dentro eu não vou trazer por fora não ainda tá dióxido de carbono aqui tem que deixar rolar isso aqui um tempinho aqui eles já construíram só para construir a parte aqui dentro por enquanto vou deixar desmontado aqui porque essa parte aqui na verdade eu acho que eu vou abrir ela inteira essa parte aqui na verdade vamos colocar subir 10 aqui eu quero que eles abram isso aqui logo que eu vou começar o projeto aqui é aqui tem que ter outro bloco de preferência que tinha que ser obsidiana mas por enquanto vai ser esse bloco aqui mesmo porque eu ia usar a bomba de plástico mas eu não sei se é uma boa ideia usar a bomba de plástico não porque aqui eu tenho um detalhezinho da bomba de plástico que a galera esquece né a bomba de plástico ela bombeia realmente um quilo por se você colocar aqui na descrição dela você vai ver que ela realmente bombeia um quilo tá mas quando você bombeia dois líquidos ao mesmo tempo ela tem um reservatório dentro dela e ela pode ficar do que mais do que um quilo de determinado produto dependendo do que ela tá soltando então eu teria que usar ela junto com o limitador então para se for para usar junto com o limitador é melhor usar a bomba de aço a grande é melhor melhor já usar essa aqui direto que essa aqui a gente consegue atingir uma temperatura aí de é de duzentos e setenta e cinco graus né falando isso eu preciso fazer náfita fazer náfita lá para não tem aqui tem bastante aqui essa parte aqui eu tenho que secar secar isso aqui náfita tá aqui tem bastante aqui não vou mais essa área aqui um acabou energia aqui porque porque eu parei de produzir petróleo tá mas acumulou bastante aqui ó é o suficiente para a gente iniciar é não acumulou tanto quanto eu gostaria não mas qualquer maneira eu parei de fazer petróleo então é essa área aqui se fosse para deixar ligado agora ficaria ligado assim e essa essa bomba ela tá ligada aqui claro que ela tá ligada aqui né eu sou uma besta essa bomba ficou jogando dióxido de carbono aqui todo esse tempo tá e essa área que eu vou começar agora a desmanchar né essa náfita sai fora é para eu manter isso aqui sai fora fora isso aqui sai fora que mais que sai fora daqui toda automação por enquanto mais importante é eu tirar essa área aqui né então isso aqui tudo sai fora só vou deixar o sensor ali porque eu preciso isolar esse cara aqui vai entrar um pouquinho de petróleo ali que é o que tá armazenado aqui dentro aqui né e se eu fechar aqui eu tenho que tirar esse material tem que isolar aqui logo dois blocos aqui eu tenho que isolar logo para para não me preocupar mais com temperatura de lá para cá e aí eu posso tirar esses sensores aqui mais tranquilo e desconstruir toda essa área aqui beleza aí vamos continuar aqui o sistema aqui então o que que eu preciso aqui é eu não tenho a quantidade de obsidiana que eu precisava para fazer essas coisas aqui mas eu tenho no mapa para escavar tem obsidiana aqui para escavar mas eu não vou escavar agora só fazer isso porque não tá vendo o tanto de obsidiana que eu tenho aqui eu preciso escavar isso agora aqui tem bastante também mas eu não preciso fazer isso agora porque não é de suma importância que eu tenho obsidiana aqui em mãos agora porque é vai demorar para esses canos esquentarem porque eles são canos adiabados então eu posso usar só para delinear agora os canos de rocha e depois a gente troca tá então esse cano aqui ele vai subir por aqui é caramba pior que eu acho que esses primeiros canos aqui o ideal era ele já ser de obsidiana né pelo menos esses primeiros canos ali vamos fazer o seguinte ó vamos buscar obsidiana aqui ó aqui tem uma quantidade aqui boa aqui de obsidiana para pegar rapidinho eles escavam isso aqui eles não né acho que só um pode escavar esse acho que é só o João João Vitor é aí beleza aí o cano vai subir deixa eu já começar a fazer as marcações aqui o cano vai subir aí eu vou precisar de um sensor de elemento de cano né de aço claro e aí se o cano vai vir para a esquerda e para cima né eu preciso eu preciso do sensor ok eu preciso do interrompidor o interruptor né o interrompedor quer dizer o que é o interruptor do mesmo jeito aqui assim e aí saindo dele eu preciso de uma saída de líquidos pode ser de aço não tem problema acabando meu aço em e aí aqui é tudo cano beleza aqui eu tenho que pôr um esvaziador de garrafa para colocar nafta aqui né nafta que é muito importante ela que faz a coisa funcionar certo e aí aqui vai ser o seguinte é eu vou colocar mais um sensor aqui vou colocar mais um sensor aqui uma válvula para limitar um quilo aí não tem jeito tem que ser de aço uma válvula para limitar aqui a um quilo já tem os canos já boa nove toneladas então esse cano aqui ele sobe aqui direto e ele vem até aqui beleza aqui porque que eu tenho que ser de obsidiana porque obsidiana não vai derreter né a obsidiana ela não vai fundir com magma dentro dela tá então e aqui aqui sempre vai descer agora os cabos de automação é o cabo de automação não essa bomba aqui não essa aqui liga o interrompidor essa saída aqui não vai automação ela sempre tá aberta e aqui é o seguinte eu vou precisar de um sensor hídrico aqui embaixo para identificar se tem magma tá para dar ok para o magma e ele vai agir em conjunto com esse cara aqui com uma porta filtro ou filtrar isso aqui para dar uma segurada no sinal assim só que tempo tem que ter uma porta não aqui né é uma porta filtro e uma porta não que eu tenho que inverter esse sinal assim e aí eu vou colocar isso com uma porta sim Andy não é uma porta Andy assim aí esse aqui vai dar um sinal de ok para quando tiver acima da 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 quantidade que eu quiser né e esse outro aqui em cima caramba eu podia ter virado isso aqui mais um pouco né peraí deixa eu virar isso aqui de novo não ficou legal aquela posição não não gostei ia dar esse aqui eu posso pôr assim ó como ele é de aço um qual que é o problema que o problema é que ele pode aquecer com magma e passar essa temperatura para o então vou colocar ele aqui é que eu queria pôr ele aqui ó entendeu mas colocando ele aqui é é perigoso porque se o magma subir um bloquinho para cima ali já passa essa temperatura mas também se aí pega na bomba e já zoa tudo né então vai ser aqui mesmo se pegar na bomba já era aí beleza aí então esse cabo vem para cá né esse cabo vem para cá esse cabo cancela e aí esse cabo aqui ele vai agir em conjunto com esse sensor aqui acabou meu meu aço alguma coisa de aço que eu posso desconstruir eu não tô usando não gerador não gerador depois vou precisar posso fazer mais aço que que falta só carbono refinado dá para fazer mais um pouco de aço que eu tô usando petróleo né não tem energia para fazer mas eu queria só mais um pouquinho de aço é esse cara aqui ó ele não tá reservatório de líquido para desmontar né porque aí eu só plugo os canos aqui já era porque ele só tava armazenando aqui então eu faço isso aqui com ele e aí sobra mais 400 kg depois eu construo outro aí beleza agora eu tenho material de novo para continuar aqui automation então aqui aço também beleza inverte sinal e quando os dois tiverem ok a bomba tá puxando tá se os dois não tiveram aqui se um dos dois apitar negativo a bomba para de funcionar aqui vai é essa automação que tá rolando aqui e agora eu vou aproveitar esses canos que eu tenho de obsidiana e vou fazer o restante que falta passar ele por aqui e ele vai subir putz eu subo por dentro do bloco adiabático acho que é melhor né como vai ó ó já vai acabar acabou até aqui deu obsidiana e daqui para cima vai rocha aí que nem mesmo depois eu troco vem até aqui aqui ele faz uma curvinha e entra aqui ó é aqui que ele vai ser desemborcado aqui eu preciso de um dispensador automático pode ser de qualquer material não tem problema porque aqui eu vou colocar duas coisas eu vou colocar chumbo o chumbo aqui para ele ficar líquido né e ajudar a transferir essa temperatura aqui e eu vou colocar a rocha ígnea que eu tenho lá muito quente né vou escavar ela e vou colocar ela muito quente aqui vários pontos aqui onde eu não alcanço cano né eu acho que eu não vou colocar o cano aqui por dentro acho que eu vou colocar ele por aqui ó porque aqui vai estar no aqui vai estar no vácuo que vai estar no vácuo desse lado aqui acho que eu vou mudar a posição esse cano aqui e esse cano aqui na verdade eu deveria colocar ele de esse aqui deveria ser obsidiana né tá a obsidiana tá para quem não sabe ela 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 realmente ela tem um ponto de fusão aí muito mais alto dela funde aí uma temperatura muito alta né e por isso que ela não derrete mas ela não é tá o cano ideal para você isolar tá é só porque eu vou carregar o magma aqui dentro o magma realmente ele tem uma temperatura que ele pode chegar a fundir canos né adiabáticos de rocha ígnea tá é só por isso que eu tô usando obsidiana pelo ponto de fusão dele até aqui tá bom e daqui para baixo é rocha ígnea de volta depois eu vou fazer vai escavando mais obsidiana e vou trocando esses canos tá eu não posso manter esses canos aqui sei lá talvez uns 100 ciclos de para manter depende da quantidade de magma que eu que eu vou estar transferindo aí tira aqui pronto vamos jogar uma nafta aqui já vamos construir isso aqui em sub-10 vamos lá vamos trabalhar sub-10 aqui no sistema para poder fechar isso aqui tá aí a ideia mesmo é isolar essa área aqui né o ideal era é de fato isolar isso aqui então é depois que eu jogar nafta aqui eu já vou meter um blocão aqui em volta aqui ó e deixar isso aqui bem isoladinho ó esse aqui é um dos materiais quentes que eu tenho que levar para lá tem rocha ígnea aqui a 8.8 toneladas só que eu não vou poder passar por aqui né é muito perigoso eu passar por aqui apesar de estar segurando é porque essa rocha ígnea ela pode chegar a cair aqui ó e aí vai me dar mais trabalho ainda deixa deixa acumulando aí deixa acumular o petróleo aí vai que vai ok vamos começar a configuração dos sensores agora esse sensor aqui ele vai dar um sinal de ok quando estiver acima de 10 kg aqui tá se ficar abaixo de 10 kg o sinal é falso esse cara aqui vai identificar o que magma se for magma fica verdadeiro não a magma nossa magma não nafta esse aqui é nafta nafta desculpa vai identificar nafta se for nafta abre aqui cai aqui de volta tá no sistema e fica essa coisa cíclica aqui só que tem um detalhe aqui eu preciso preparar já é o meu resfriamento disso aqui né eu preciso me preocupar com isso porque a nafta ela não vai ficar aqui para sempre eu deixo eu já colocar minha gotinha de nafta aqui pelo menos uns 20 kg já é o suficiente já só para o negócio aqui acontecer vamos lá o Dudu tá trazendo só vai até 39 kg tá a nafta passou disso ela esparrama para os lados trouxe a nafta vamos lá chega um escorreu só um pouquinho mas ficou aqui quanto ficou 34 kg está ótimo é muito mais que eu preciso tira aqui desmonta esse cara aqui porque agora eu vou já fechar essa parte aqui essa área aqui vai ser fechada essa área aqui tá isolada já é o mais eu isolar aqui melhor isolar aqui só seria o ideal isolar aqui ó isolar aqui seria o ideal né só como eu tava falando eu preciso me preocupar com o resfriamento dessa dessa nafta aqui como aqui é uma área onde eu passei um monte de cano aqui ó eu poderia resfriar isso aqui com tubos né mas é percebam que sobrou um espacinho aqui de trabalho né sobre um espacinho para poder passar um cano radiador aqui ó só para resfriar essa nafta tá essa nafta é a que vai manter essa bomba aqui operante a essa nafta aqui é o que vai fazer com que essa bomba aqui não sobre aqueça colocar sub 10 nessas construções aqui assim opa sub 10 aqui já para fechar tudo isso aqui é para finalizar essa área limpar e esquecer aqui né é eu preciso de eletricidade aqui assim que eles construírem essa parte aqui eu já posso puxar esse fio para cá esse fio aqui não é o ideal de puxar para cá porque é chumbo né chumbo com calor vocês sabem que não é uma boa ideia né então e puxar um cabo condutivo aqui pelo menos até aqui para ligar esses dois assim né e aí como eu falei eu vou precisar aqui de um cano radiador aqui nessa área aqui é vamos colocar o cano de aço radiador só aqui nesse ponto aqui e fazer um uma curvinha aqui para quando eu precisar resfriar essa área então ele vai ficar e vai fazer assim ó pronto só que vai ser radiador em cima do da nafta aí pronto tudo sub 10 para construir rapidão certo lá em cima tá pronto eles não terminaram aqui a área ainda que eu quero que termine eu vou trazer para cá coisa quente para cá que vai entrar coisa quente eu preciso jogar minhas gotinhas de nafta aqui bom é eu vou finalizar por aqui que senão esse episódio aqui vai ficar grande demais né E aí no próximo episódio a gente já vai estar com a maioria das coisas já tudo pronta e aí vai ficar mais tranquilo de trabalhar solto um pouco de gás ácido aqui provavelmente porque pingou para o lado de cá deu uma estragada aqui no meu no meu vácuo aqui mas é só 19 gramas aqui essa parte aqui tem que deixar no vácuo tá essa parte aqui tem que ser vácuo então eu vou bombear esse esse gás aqui para fora aqui porque esse cano aqui ele vai grudar aqui ó para subir direto até construir já aqui de ferro porque ele vai subir aqui assim aí depois eu só plugo ali né entrou aqui um pouco de petróleo errado aqui beleza finalizar por aqui a gente vê no próximo episódio valeu ó o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti